Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, sua família, as bênçãos do Senhor para esse final de semana. E nós agradecemos ao Senhor, levamos nossa prece à querida mãe e dizemos, O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que pela anunciação do anjo, Viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, Cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. É a Mãe sempre presente, ao lado do Senhor, nos acompanhando também. Minha saudação fraterna a todos vocês. Um bom dia para você e sua família. Rezamos por você, que está em casa iniciando suas atividades. Saindo para o trabalho, retornando dele. Rezamos por você, talvez um pouco doente, enfermo, pela sua saúde, pela sua recuperação. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina. Nos hospitais, os bancários, as domésticas, porteiros e vigias, condutores de crianças para a escola, taxistas, os utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas. Correm pelas nossas ruas, praças, parques. Rezamos por eles, por todos, pedreiros, eletricistas, médicos, padres e seminaristas. Bençãos e graças de Deus para todos. E nós iniciamos a oração da manhã, dirigindo-nos ao Senhor, nosso Deus. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver além das aparências teus filhos como tu os vês e assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito e seja eu, Senhor, tão bom e alegre. Que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós recorremos a nossa querida mãe, a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Jesus, não, ela deu como nossa querida mãe. Mãe, aos teus pés nos colocamos. Para agradecer-te e suplicar-te. Olha com bondade os que sofrem. E quantos, por toda a parte, causas, intempéries, chuvas. Realmente, quantos e quantos estão aí desalojados? Estão passando por dificuldades? Quantos viram seus entes queridos levados pela água ou mortos? Rezamos por aqueles que sofreram a violência. Qualquer violência que seja, Senhor. E que passam por dificuldades. Dificuldades econômicas, mas, sobretudo, de relacionamento na própria família. Senta em seus corações, angústia, decepções. Mãe, tu que trazes o menino Jesus em teus braços. Intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. E rezo por você, por sua família. E nós, unidos, dizemos. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, unir teus rogos aos nossos. E assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo, junto ao seu coração amoroso. São Francisco de Assis. Sentia essa presença amorosa de Jesus. Monte Alverne, no silêncio, São Francisco rezava, meditava, dizendo, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, Iluminai o meu espírito. Dissipai as trevas da minha alma. Dá-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. E São Francisco sempre dizia, concedei-me, Senhor, que eu vos conheça muito para poder seguir os vossos ensinamentos e viver de acordo com a vossa vontade. E terminava a oração dizendo, meu Deus e meu tudo. Meu Deus e meu tudo. São Padre Pio, ao longo do dia, ele dizia, Senhor, vós sois minha luz. Sem vós estou nas trevas. Franciscano Capuchinho também terminava dizendo, meu Deus e meu tudo. Tudo para nós, meu Senhor e meu Deus. E por isso, com muita confiança, vamos a Jesus. Colocamos sob a proteção de Jesus, nossa família, nosso trabalho. Os que moram, convivem e trabalham conosco. Senhor Jesus, protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros. Livrai-nos de todo tipo de violência, Senhor, da calúnia, da difamação. Afastai para longe de nós, as pragas, todos os males físicos e psíquicos, espirituais. Senhor Jesus, confiamos em vós. E confiamos a vós, nossa família, nosso trabalho. Que ninguém, ninguém com má intenção possa nos prejudicar. Senhor, confiamos em vós. E sempre um pensamento de Santo Agostinho, hoje dia 1º. Ontem celebrávamos São João Bosco, lembrávamos ontem. Hoje, dia 1º de fevereiro, Santo Agostinho nos diz que eu posso alcançar-vos, Senhor, orando a vós. Deixai-me sempre orar a vós, acreditando em vós. E orando a esse nosso Deus, nós estamos unidos a Ele. Orar é abrir o coração. É deixar o coração falar. E falar ao nosso Deus. E Ele vem com a sua graça, a sua luz e a sua força. Por isso, Senhor Jesus, pedimos a vossa benção. Para nós, para a nossa família. Para os remédios, não esqueça de colocá-los diante de você. Pela sua saúde, a benção de Deus, a benção de Jesus. Senhor Jesus, vós quisestes nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias, as dificuldades que cercam a nossa vida. Senhor, nós vos pedimos por esta família, sua família. Digo o sobrenome de sua família. Minha família, Figueiredo Braga. Dom José Negri, família Negri. Dom José, Rossi do Padre Marcel, Gomes do Gerardo, sua família. Senhor, protegeia, guardaia, acompanhai os passos de seus membros com este vosso olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé. E abri para eles, Senhor, as portas da prosperidade. Emprego aos desempregados e aos que trabalham o necessário para si e para os seus. Por isso, Senhor Jesus, a vossa benção para nós, para a nossa família, para os remédios e pela sua saúde. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte à sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E nós dizemos, Senhor Jesus, que a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste final de semana. Paz e bem. E nós nos encontraremos neste programa, segunda-feira, às seis horas. Até lá, se Deus quiser.